Obrigadíssima por terem vindo, é uma segunda retoma e a última do ano 2013. É o início de um projeto, este documentário, o Girl Rising. É uma inspiração, é positiva, é otimista. São nove mulheres, nove histórias, nove meninas, mulheres, que narram histórias sobre duas temáticas que vos vou dar só uma cheia muito pequenina de que acontece em Portugal e em nível internacional. Primeira temática chama-se Práticas Tradicionais Lufastas, como, por exemplo, a mutilação genital feminina. Quem conhece esta temática? Pegue a mão nobre, por favor. Vá-las uma vez. Crimes de honra. Por exemplo, quando uma menina de 14 anos na Índia fala com um amigo de 14 anos, um amigo rapaz, e que o pai, visto que isto aconteceu nela, já sendo menstruada, o pai deita assim na cara dela para a desfigurar. Quem é que já conheceu estas temáticas? Crimes de honra. É impressionante, porque muitas vezes quando nós falamos de crimes de honra em Práticas Tradicionais Lufastas, nós misturamos as temáticas. Eu, quando estive na Índia, foi uma das situações mais complexas de digerir, não porque a Índia seja um país que faça, oi? Que faça, oi? Que faça. Que é um país únicos na vida, e que literalmente calma uma pessoa, e é obrigadíssima pelo silenciador natural. Eu, eu, eu cabe, 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 tipo, cabe-me em dizer-nos que eu vi uma cara, agora não sou um bocado surpreendida, eu acredito que está em um marcha indígena, uma coisa do que falha, a SAPA não é uma organização não fundamental para o desenvolvimento, e nós trabalhamos em Portugal na Índia, a nossa história começou na Índia, o background é das Nações Unidas, tráfico humano, um background profissional, e depois uma ideia de consulta e organizações não fundamentais, é partilhada por um grupo de pessoas, quando em 2010 fui para o terreno, para o Tibete e Índia. Isto também para perceberem o porquê do vínculo com este filme, o porquê de quando este filme retrata três países com os quais eu já arbitei, me toca tanto com o Egito, Nepal e Índia, toca-me em mim, toca a SAPA não, SAPA não, Índia, e toca-nos como seres humanos. Nosso papel aqui, de uma forma muito sucinta, é passar-vos a mensagem de que estamos a dar voz, e a partir do momento em que vocês estão sentados nesta platalha, os juntaram-se ao corpo, isto não é da voz também. Muito obrigada por terem vindo, e mais uma vez, de fundo no coração, estamos juntos. Com licença.